Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 21 de março, se preparem, porque eu vou trazer nessa terça-feira para você, aposentado e pensionista, mais um Boletim Informativo. Vamos falar das duas parcelas do 13º salário, mais os pagamentos liberados do dia 27 ao dia 31 de março ainda esse mês. E tem muita novidade, as novidades não param por aí não. Vou trazer no total 5 notícias de utilidade pública para você, aposentado e pensionista do NSS. São 5 notícias aqui de interesse de vocês, por isso se eu fosse você, aposentado, pensionista, eu não deixaria de assistir esse vídeo. Assiste até o finalzinho, porque eu vou trazer em detalhes tudo o que você precisa fazer, né? Tudo o que você precisa saber em relação aos seus direitos. Então, eu conto com você para poder ficar inscrito aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve, tá, pessoal? Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clica nele, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não conhece. Por isso que a gente está aqui todos os dias trazendo boletim informativo. Eu trago live ao vivo, né, para vocês interagirem, participarem junto com a gente, tirar dúvidas. Então, o Alô NSS está sempre à sua disposição. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, tudo bem? Bom, gente, vamos lá, porque eu vou trazer cinco notícias, como eu falei para vocês aqui, estão preparados para essa terça-feira, a semana começa agitada, né? Ainda mais depois de ontem e eu vou trazendo todos os detalhes aqui dessas notícias, dessas polêmicas, dessas informações que vêm ocorrendo para você ficar por dentro de tudo. Mas agora eu quero trazer aqui para vocês também um convite para vocês conhecerem a nossa página lá no Facebook. Quem ainda não conhece a nossa página no Facebook, gente, corre lá, vai lá, porque está tendo muita informação bacana, além de ter um grupo de apoio para poder tirar dúvidas entre vocês. Então, eu espero vocês lá também, tudo bem? Enquanto isso, vamos aqui para as notícias, né? Começando com a charada do dia de hoje, que foi enviada pela Quinha, inscrita aqui do canal Alô NSS. Quinha, um beijo para você. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu carinho, viu? Eu sou a Ana aqui e a Quinha está sempre ligada no Alô NSS. E ela deixou uma charada porque ela sabe a importância da charada. Charada não é só entretenimento, charada também é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso que a gente colocou como quadro fixo aqui do canal, no boletim da manhã, a charada para vocês responderem, porque assim vocês estarão estimulando a mente de vocês, né? E olha só a charada aqui da Quinha, eu quero ver se vocês vão acertar. Comente aqui para mim que eu quero ver o que é o que é. Cai em pé e corre deitado. O que será que é que cai em pé e corre deitado? Gente, essa charada é muito fácil. Eu já trouxe aqui no canal outras vezes, então vocês vão conseguir provavelmente acertar. Então vão comentando aí que eu quero ver, porque olha só o que é o que é. Cai em pé e corre deitado. Responde para mim, já já eu trago a resposta que a Quinha deixou. E Quinha, olha quanta gente você está ajudando com a sua charada hoje, viu? Gratidão mesmo pela sua colaboração. E convido você a fazer igual a Quinha, deixar a sua charada aqui nos comentários. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se, que aí você clica em se inscrever e mais embaixo tem a parte de comentários. Ali você coloca a charada para facilitar a nossa equipe localizar a sua charada no meio de tantas outras mensagens. Escreve a charada, deixa a resposta na mesma mensagem, combinado? Enquanto isso, eu vou trazer aqui para vocês mudanças do governo, gente. O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, que é o Bernard Ape, ele defendeu o mínimo possível de exceções ao novo imposto sobre o consumo, que será chamado imposto sobre valor agregado. Vocês viram essa? É, gente. Eu falei para vocês que mudanças estão por vir. Vocês acham que as mudanças já aconteceram? O ano está apenas no início, nós ainda estamos no mês de março e muita coisa vai acontecer dentro desse primeiro ano de governo, imagina nos quatro anos, né? Então, por isso, você sempre tem que ficar ligado aqui, porque a gente vai trazer as informações para vocês. Aqui a gente não esconde nada, a gente não tem partido político, nós somos um canal independente e nós trazemos o que tem que ser informado à população. E o governo pretende, dentro da reforma tributária, colocar aí o novo imposto sobre o consumo, chamado de imposto sobre valor agregado, que é o IVA. As exceções são os benefícios fiscais concedidos a setores e segmentos da sociedade. Então, só para vocês entenderem, nas discussões sobre a reforma tributária, o IVA, ele pretende unificar os impostos sobre o consumo, os tributos passariam a não ser, a ser não cumulativos, né? Na verdade, isso significa que ao longo da cadeia de produção, os impostos seriam pagos uma vez só, ou seja, seriam pagos uma vez por todos os participantes do processo. Hoje, cada etapa da cadeia paga os impostos individualmente e eles vão se acumulando até o consumidor final. O secretário estima que a alíquota do futuro IVA necessária para manter a carga tributária seria de 25%, porque tem muitos impostos, né, gente? Segundo o EIP, se o Congresso decidir dar tratamento diferenciado a determinado setor, seria aí, né, precisa aumentar a alíquota incidente sobre outros setores. Saiu, inclusive, uma matéria no ano de 2022 falando sobre os impostos federais, estaduais e municipais, né? E ao todo, entre impostos federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições, o Brasil possui uma lista, possui uma lista, até o momento daquela pesquisa, de 92 tributos vigentes que podem ser acessados no portal tributário, que é o site do governo, onde tem ali todos os impostos, né? Então, não é novidade para ninguém a grande quantidade de impostos federais, estaduais e municipais que são cobrados de todas as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, né? E o Brasil está entre os países com a maior taxa tributária do mundo, sendo que 38% da economia nacional está destinada a pagamento de impostos. Ao todo, 92 tributos eram vigentes e sendo acessados no portal tributário. Essa lista incluiu impostos, taxas, contribuições diversas. E a diferença entre esses três termos, né? As contribuições e taxas, elas estão diretamente ligadas à prestação de algum serviço público, seja federal, estadual ou municipal, como, por exemplo, taxas de iluminação pública, taxa de esgoto, né? Saneamento básico, etc. Já o imposto, ele pode ser definido como um encargo financeiro que é presente em todo tipo de bem de consumo, renda e patrimônio. Todos os contribuintes estão sujeitos a diversos impostos federais, estaduais e municipais que podem ser cobrados de forma direta ou indireta. Como, por exemplo, o imposto direto, podemos citar o imposto de renda, que começou desde o dia 15 de março, a liberação, né? O sistema no site da Receita Federal, para vocês declararem quem teve renda bruta de mais de R$2.300,00 no ano passado, né? Por mês. E mais de R$28.000,00 no ano. Já como exemplos de impostos indiretos, são aqueles que podem ser encontrados embutidos nos preços de todos os produtos que a gente adquire. Eles também são divididos de acordo com o seu destino, sendo divididos em impostos federais, estaduais e municipais, né? Os impostos federais, eles são responsáveis por cerca de 60% das arrecadações do país. E são eles, o IOF, aquele que vocês pagam quando faz empréstimo consignado, né? O IPI, o Imposto de Renda à Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Confins, PIS, PASEP, CSLL, INSS. Já os estaduais, eles são responsáveis por cerca de 28% das arrecadações do país, que é o ICMS, IPVA, ITCMD, né? Impostos municipais são aqueles responsáveis por 5,5% das arrecadações do país, que é o IPTU, é o ISS, o ITBI. E os impostos federais, estaduais e municipais, pessoal, eles são destinados a manter as suas respectivas máquinas públicas funcionando. Impostos federais são responsáveis por cerca de 60% do total da arrecadação de impostos no país, sendo os que existem em maior quantidade e também são os mais reconhecidos por suas siglas. Então a gente vê que do ponto de vista, olha só o que disse aqui o secretário, né? Durante uma audiência pública, abre aspas, do ponto de vista estritamente econômico, o mínimo possível de exceções é o ideal. Quanto menos exceções, melhor. Mas ainda assim, a gente entende que na construção política, às vezes acaba tendo a necessidade de alguma válvula de escape. Fecha aspas, explicou o secretário durante uma audiência pública do grupo de trabalho que discute a reforma tributária na Câmara dos Deputados. E abre aspas, quanto mais exceção tiver, quanto mais tratamentos favorecidos, maior tem que ser alíquota para os outros setores para manter a carga. É uma decisão política do Congresso saber se justifica ter tratamento favorecido aqui ou não. Fecha aspas, completou. E o debate sobre a redução de benefícios fiscais costuma dificultar o andamento da reforma tributária, pois setores perdedores mostram resistência por conta da porcentagem. Disse aí o próprio secretário. E eu quero saber de vocês o que vocês acham, o que vocês estão achando dessas reformas, hein, gente? Comenta aí para mim. Inclusive, especialistas estão defendendo o IVA com poucas alíquotas e isenções. Já tem advogados que afirmaram que taxar grandes fortunas no Brasil é ineficaz. O governo quer fazer dentro da reforma, além disso daqui, né, do IVA, tem outras coisas que o governo quer fazer, né? Ela deverá ser apresentada agora nesse primeiro semestre do ano com proposta de taxar, inclusive, grandes fortunas. Uma das principais propostas da campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a reforma tributária. Existe um consenso entre os agentes econômicos de que essa reforma é a mais importante para garantir um crescimento sustentável do país nos próximos anos. E apesar desse primeiro projeto não definir sobre tributos e alíquotas, um dos tópicos mais sensíveis e aguardados é o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Em suas falas durante a campanha eleitoral, Lula afirmou diversas vezes que é necessário que a população mais rica do país pague mais impostos do que os mais pobres. E o tópico não é um assunto novo no Brasil. A Constituição Federal de 88 aborda o tema no artigo 153. Entretanto, em pouco mais de três décadas, o IGF nunca foi regulamentado e não foi por falta de iniciativas. Ao menos 37 proposições já foram registradas desde 2008, segundo o advogado Leonardo Rosler, especialista em direito tributário e societário do RMS Advogados. Entretanto, somente 18 delas chegaram a ser encaminhadas para discussão e nenhuma avançou. E ele acredita que devido ao déficit fiscal do país e ao discurso do então candidato Lula, a proposta desse ano deverá resultar em um projeto de lei complementar. Entretanto, o debate promete ser acalorado. Mais de um quarto, 34% da população brasileira, não concorda com a taxação de Grandes Fortunas. Isso segundo uma pesquisa do Data Senado, divulgado em fevereiro desse ano. Embora a maioria, 62% da população, concorde com a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas. Eu quero saber de vocês aí, né? Vocês acham que devem taxar as Grandes Fortunas? Sim ou não? Vamos fazer a pesquisa aqui no canal com os aposentados e pensionistas. Tem um dos advogados, que é o Baldo Júnior, ele é sócio do escritório, Ele afirmou que se a proposta não for bem estruturada, a medida que visa diminuir a desigualdade social no país, poderá resultar em mais desigualdade e levantar duas problemáticas, né? A primeira dificuldade é que não é fácil definir o que é Grandes Fortunas. Já houve projetos que classificaram como Grandes Fortunas patrimônio de 50 mil vezes superiores ao salário mínimo, algo em torno de 60 milhões de reais. Outros projetos já estabelecem como corte 10 milhões. O mais recente propõe taxar fortunas acima de 22 milhões. Então, o que é Grandes Fortunas? O que seria para você? Em termos de alíquotas, as incidências sugeridas ficam em uma faixa entre 0,5% e 3% anuais. Então, para quem tem uma fortuna de 50 milhões, por exemplo, o IGF poderia chegar a 1,5 milhão de reais. E segundo o advogado, é um tributo que atinge o bolso dos mais abastados, né? Mas que não resolve muita coisa em termos de arrecadação fiscal. Cerca de 70 mil pessoas no Brasil possuem um patrimônio superior a 22,8 milhões. Considerando a alíquota máxima proposta, a arrecadação potencial chegaria a 47,9 bilhões de reais. Então, é um caso que tem que ser bem debatido, pessoal. Segundo o governo, o IGF é uma medida, não uma solução. Então, por isso que eles falam que não adianta criar um imposto sem ampliar a fiscalização. E há muitas formas de fazer isso dependendo de como será o imposto. Então, vamos ver como que vai ser. Isso vai pegar fogo essa semana. A gente vai trazendo para vocês. Mas eu queria entender de vocês, se vocês concordam em taxar grandes fortunas ou não. Porque se taxar, dependendo do que arrecadar, o governo vai conseguir reduzir impostos de vocês. Vai conseguir liberar mais benefícios para vocês. Então, pode ser bom para a população mais pobre. O que vocês acham sobre isso? Comenta aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu aproveito para reforçar aqui. Que quem precisar de empréstimo consignado, cuidado com os golpistas. Ainda mais por causa dessas mudanças de tudo que aconteceu. Por causa das taxas, da suspensão do crédito que os bancos fez, enfim. Então, a gente aqui, gente, está trazendo tudo conforme a lei. Tudo conforme certinho para ajudar vocês. A gente não cobra nada de vocês, tá? Então, quem é aposentado, pensionista, precisa de empréstimo, chama a nossa equipe. A nossa equipe vai te dar suporte. Vai te avisar, né? Conforme quais são os bancos que estão liberando. Se está liberando, se não está liberando. Tudo para te ajudar e acompanhar o seu processo. Cadastrar sua proposta no banco até o valor cair na sua conta. O número do dólar INSS, para quem quiser falar com a nossa equipe. O atendimento é de segunda a sexta, das nove às dezoito. O DDD é 91, número 98877-0143. E o link com o WhatsApp direto está aqui no primeiro comentário do vídeo. E também na descrição. Agora, atenção para a revisão. Uma solicitação recente do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Ao Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Deixou muitos segurados da autarquia em seguros, né? O pedido referia-se à suspensão da chamada revisão da vida toda. Que poderia beneficiar milhares de aposentados e pensionistas. E a solicitação gerou uma atenção maior ao caso. E gera muitas discussões ainda hoje. E dentro dos motivos citados pelo INSS, para pedir essa suspensão ao STF, está em relação aí, né? A falta de estrutura para atender os milhares de pedidos de revisão nesse momento. Além disso, o Instituto também questionou a definição das regras que levam à concessão das revisões. Considerando que algumas ações executadas estão sendo concedidas com erros. Em certos trechos do texto pessoal enviado ao órgão, o INSS informa que a ação extrapola as possibilidades técnicas do Instituto, bem como do Dataprev. Ainda de acordo com o documento, a demanda alteraria processos, rotinas e sistemas que impactariam em milhões de reais. Apesar das alegações, o STF parece não estar disposto a conceder a suspensão solicitada. E isso pode ser uma grande vitória para os aposentados e pensionistas. Isso significa que a autarquia deverá se desdobrar para fazer cumprir as determinações, incluindo após a determinação da divulgação de um novo calendário de concessão. Até o momento, o STF ainda não divulgou a sua decisão oficial, então é importante esperar novas movimentações. Por enquanto, o INSS teve o papel de sugerir o que foi decidido no ano passado, liberando a correção para os casos em que ela deve servir. Então a gente vai acompanhar, porque vamos ver qual vai ser o cronograma de pagamento. Muita gente já está ganhando a justiça e os juízes continuam emitindo a ordem de pagamento para o INSS. E o INSS não está pagando ninguém, porque ele só vai pagar a partir do momento que o STF trazer o posicionamento, se ele deve pagar ou não. Então a gente vai acompanhar de perto. Em breve eu volto com mais novidades sobre esse assunto para vocês, mas agora eu quero trazer um momento de reflexão, um momento de interação com você, aposentado e pensionista. Olha só isso. Dá para ver alguma coisa? E a mulher fala, só a linha da miséria. Veja a sua sorte, né? E isso é a sorte de 16,2 milhões de brasileiros. A charge, ela traz uma crítica, claro, em forma de ironia, mostrando uma cigana lendo a mão de um homem na rua, que vai todo contente, querendo aí saber o que ela irá descobrir. E ele acaba, ela acaba dizendo óbvio, né? Que é a linha da pobreza, que como a charge mostra, milhões de brasileiros estão nelas. E veio aumentando. O Auxílio Brasil mesmo trouxe aí mais de 20 milhões de pessoas que estão no Auxílio Brasil recebendo benefício e são pessoas que estão na linha de pobreza, linha da extrema pobreza. Então assim, veio aumentando fortemente a pobreza, a desigualdade no país. E eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto. O que vocês acham que o governo poderia fazer para melhorar e fazer as pessoas saírem dessa linha? Lembrando que o governo, o Brasil, assinou um acordo com a ONU e outros países. Ele faz parte de um dos países que prometeu, dentro desse acordo, erradicar a pobreza no país até 2030. Nós estamos em 2023. O governo tem mais sete anos para poder tirar os brasileiros da miséria, para acabar com a pobreza e extrema pobreza, erradicar de uma vez, dar uma vida melhor, uma qualidade de vida aos brasileiros. Então são sete anos, sete anos passa no piscar de olhos. Vamos ver, né? O produto do Renda Básica é um dos programas, tanto que o Lula colocou na medida provisória 1164, né? Sobre esse assunto. E a gente tem que acompanhar tudo isso bem de perto. Agora vou trazer sobre os pagamentos. Agora todo mundo já consegue ver o extrato de pagamento, né? A folha maciça passou, extrato já está liberado. Todo mundo conseguiu enxergar? Comenta aí pra mim. Que eu quero saber se todo mundo conseguiu enxergar o extrato de pagamento. Por que, pessoal? Já está liberado a folha de pagamento referente ao mês de março. E já começa a pagar, inclusive, agora nessa próxima segunda-feira, né? Então, dia 27 de março, vocês começarão a sacar o pagamento de vocês. Quem aí é aposentado, pensionista, recebe benefício até um salário mínimo, começa a receber na segunda, dia 27, o NIS final 1 e vai até o dia 10 de abril de acordo com o final do NIS, né? O pessoal que ganha acima de um salário mínimo começa a receber também os pagamentos de março, porém, a partir do dia 3 de abril e vai até o dia 10 de abril também, de acordo com o final do NIS. Então, vocês têm aí o cronograma de pagamento liberado, gente, é muito importante vocês se atentarem às datas que vão se receber pra não fazer confusão no programar vencimento de conta pra data que não é a que você recebe pra você não ter problema, né? De inadimplência. Então, tem que ficar por dentro aí de tudo o que é os pagamentos de vocês, tá? E ainda falando de pagamento, né? De vocês liberados, eu vou falar agora de 13º salário e também eu vou falar aqui do 14º salário mais atualização urgente. Então, tem informação aqui pra vocês. Começando com essa atualização urgente, o governo federal informou que começa nesse mês a atualizar os dados de todos os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. A previsão é concluir o processo até dezembro desse ano. Mas, segundo o ministro Elton Dias, o governo identificou indícios de irregularidade em 2,5 milhões de beneficiários e 1,4 milhão foram excluídos da folha de pagamento só agora em março. Segundo o governo federal, todos os beneficiários do Bolsa Família, cerca de 21 milhões de pessoas, né? Segundo os dados de março, devem atualizar o cadastro e por isso tem que ter atenção e ir ao CRAS assim que o local chamar. Então, fiquem atentos, compartilhem essa informação pra que as pessoas saibam aí, né? O que o governo está informando pra manter o benefício. Muita gente aqui é do BPC, é aposentada, é pensionista e na família recebem Auxílio Brasil. Então, fiquem atentos que é uma renda boa, né? Ainda mais agora em março, que a média é 900 reais. Então, imagina, né? Ficar sem 900 reais aí a menos no orçamento porque não se atentou às regras e às convocações do governo. Então, nosso papel é informar e eu peço o apoio de vocês de ajudar a compartilhar para todos terem acesso ao conteúdo. Agora, falando do 13º salário, também do 14º, em relação ao 13º salário para o Bolsa Família, para que o programa passasse a valer de forma imediata no país, foi preciso a criação de uma medida provisória. Agora, esse texto deve passar pelo Congresso Nacional e ser aprovado em até 120 dias. Nesse período, é possível anexar sugestões, pessoal, como a criação do 13º salário do Bolsa Família, o que seria uma grande ajuda, né? Esse abono a mais no benefício para as pessoas. E mostrando, assim, que o governo possui dinheiro para olhar para aqueles que precisam do dinheiro a mais, assim como os aposentados, que a maioria recebe apenas um salário mínimo e, por isso, precisam tanto da aprovação do 14º salário. O 13º, vocês viram, que vai ter mudança, né, gente? Vocês viram aí que o 13º de vocês, o governo quer incluir o BPC Loas, que são os benefícios de prestação continuada, né? E eu acredito que vai conseguir, tá? O BPC já tem anos que estão tentando incluir esse grupo de pessoas no 13º. E a luta é grande, mas está próxima de vencer, tá? E o Bolsa Família também, o governo tem interesse em pagar um 13º. E o aposentado poderá ter uma antecipação, né, do 13º. Todo mundo vai ganhar um valor a mais, né? O Bolsa Família já está ganhando esse aumento, esse adicional de 150 por criança de até 6 anos, adicional de 50 reais por criança de 7 a 18 anos incompleto. O BPC aqui com o 13º, né, o governo pensando em dar só o aposentado que não está ganhando nada mais, né? O aposentado continua na mesma. Então, a gente pede para o governo, já que ele está olhando para todo mundo, e o 13º para o BPC é para sempre, é permanente. O 13º para o Bolsa Família é permanente. O aumento no benefício do Bolsa Família é permanente e mensal ainda, né? Então, o aposentado, ele pede só um 14º, uma parcela só, gente. É uma única vez, é um único ano e acabou o assunto. Então, paga logo o 14º, governo. O governo já sabe que existe, já se posicionou, o Ministério da Previdência se posicionou na semana passada em relação ao 14º. Então, o governo sabe que a pressão está grande. Pode acontecer do governo dar alguma ajuda? Eu acho que ele vai dar. E não adianta só dar o cartão do beneficiário, não adianta só ficar aí liberando empréstimo, não adianta ficar só nessa conversinha, não. Queremos o 14º salário e não vamos parar de lutar até conseguir, né? Então, esse mês de março, ele começa a atualização aí dos cadastros do Bolsa Família, de quem está no Cade Único também. Tem muito aposentado, pensionista, BPC, Loas, que estão no Cade Único. Precisa manter atualizado porque o Cade Único possui mais de 30 benefícios. Se você está no desconto da água, desconto da luz, recebendo cesta básica, telefone popular ou qualquer outro benefício que está lá, você tem que manter seus dados atualizados para não bloquear esse outro benefício assistencial que você recebe do governo, tá? Ao mesmo tempo que isso irá ocorrer, o governo já está de olho para colocar no benefício o abono natalino, né? O 13º aí para o BPC e auxílio Brasil. E os aposentados precisam de ajuda também para pagar dívidas, comprar remédio, viajar, lazer, né? Então todos sabemos que os aposentados após o pico do coronavírus precisaram de mais dinheiro por isso foram atrás de empréstimo, foram atrás de mais dívidas. Então o governo pode ajudar e muito esse público e a gente luta para que dê certo o 14º ainda esse ano. Agora, eu convido vocês a seguirem a nossa página manual do idoso, é o nosso site aqui do canal, lá você vai encontrar a página da financeira, lá, dicas de finanças de graça para a terceira idade, cursos e produtos sendo vendidos, o blog do Alô NSS e muito mais. Então, eu espero vocês lá. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos encerrar com renda extra. Vamos falar do renda mais? Esse renda mais é um título que foi criado pelo Tesouro Nacional. Ele começa a funcionar dedicado para quem planeja aposentadoria. Por meio desse título, o investidor pode planejar uma data de aposentadoria garantindo o recebimento de uma renda extra pelo período de 20 anos. Há também possibilidade de investimento para até 40 anos de acumulação e sempre com mais 20 anos de fluxo de renda mensal no futuro. É um título sem risco, já que é garantido pelo Tesouro Nacional, é de baixo custo, é rentável, é seguro contra a inflação, uma vez que é corrigido pelo IPCA e uma taxa de juros real. Quem explicou isso foi o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale em uma nota oficial. Como em outros títulos do Tesouro Direto, é possível começar a investir no Tesouro Renda Mais, que é um novo título, tá gente? Com aproximadamente 30 reais, o valor investido será sempre devolvido em 240 prestações mensais, que dá 20 anos, que amortizam todo o fluxo investido no período de acumulação. inicialmente, serão ofertados oito títulos com o primeiro vencimento em 15 de janeiro de 2030. Para se cadastrar, é preciso acessar o portal do Tesouro Direto, lá é possível simular a rentabilidade de cada investimento e ver o valor mínimo de aporte que pode ser feito via PIX. O Renda Mais é uma novidade muito boa para as pessoas que querem se planejar e ter uma aposentadoria tranquila, ao menos é o que dizem, né? Eu quero saber o que vocês pensam a respeito, vocês têm alguma previdência privada, não têm? O que vocês acham disso, hein? Deixa aí nos comentários e hoje, gente, é o dia mundial da poesia e olha só a poesia que a gente tem hoje, né? O abandono, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado é crime. Vamos aproveitar, né? Com uma poesia aí que vai bem, né? Certeiro para as pessoas tratarem os idosos com respeito. Não abandone os idosos, gente. Isso é uma lei número 10.741 de 2003. A pena pode variar de seis meses a três anos de prisão e multa, tá bom? Mas falando aqui mais uma poesia, agora uma poesia boa, né? Do Mário Quintana que fala sobre a vida. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado, um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma, eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Eita, Mário Quintana trouxe aí a poesia, né? Para considerar o dia mundial da poesia com o tema a vida. Então, é bom para a gente refletir e ir respondendo a charada do dia de hoje que é o que é cai em pé e corre deitado. A resposta é a chuva porque ela cai em pé mas ela corre deitada, né, gente? Então, tá aí. Um beijo para a Quinha pela colaboração. Um grande abraço. Ela é do Rio Grande do Norte, Natal. Um beijo para todos do Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo para a Quinha. Um beijo para você que me acompanhou até aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e a tarde tem live. Não perca. Duas e meia da tarde eu estou de volta. Beijo grande.